Um ano sem reparos, buraco aberto após chuva de janeiro do ano passado, só aumenta os transtornos para moradores do bairro Jaraguá, em Taubaté. O solo, ele está sendo, cada dia ele vai abrindo mais a cratera. Então é uma área de risco, deveria ser interditada totalmente, não parcialmente. Além da falta de manutenção na via, córrego transborda toda vez que chove forte na cidade, deixando muitos prejuízos para quem mora nas proximidades. Sem infraestrutura, em Caçapava, a chuva intensa agrava a situação de bairros, onde os moradores já convivem com o excesso de buracos e a falta de pavimentação. A chuva abre mais buracos do que já contém aqui no bairro normalmente. Aí acaba abrindo crateras mesmo, valetas nas ruas, aí os carros não conseguem sair, passar, porque é muito fundo. Até quando nós vamos ficar nessa situação? Buscas retomadas. Um dia depois de cair no Rio Paraíba, durante perseguição a suspeito de tráfico de drogas, policial militar segue desaparecido. Ajuste o foco para a nossa água não acabar. Esse é o tema de mais um concurso de fotografia do Projeto Rio Vivo. Esporte, vôlei Taubaté vence o Minas por 3x7x1 e avança nas semifinais da Copa Brasil de Vôlei. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. Fique com a gente, o Bande Cidade, segunda edição. Começa agora. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. No meio do caminho dos moradores do bairro Jaraguá, em Taubaté, tem uma cratera que cresce a cada dia e aumentou ainda mais com as fortes chuvas do início deste mês. O buraco surgiu no ano passado, que obrigou a interedição de parte da Avenida Manoel Antônio de Carvalho. A Prefeitura já havia dado dois prazos para o início da obra, mas não cumpriu nenhum deles. Agora diz que o serviço deve ficar pronto ainda este ano. Este enorme buraco no bairro Jaraguá, em Taubaté, vem complicando a vida dos moradores daqui há um bom tempo. A cratera surgiu em janeiro do ano passado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade na época. E um ano depois, o problema continua. A principal reclamação de quem vive na região é com a segurança. Pela Avenida Manoel Antônio de Carvalho, foram proibidos de trafegar apenas carros. Motos, bicicletas e pedestres passam livremente no local. É uma área escolar, passa muita criança ali. E o solo, ele está sendo, cada dia ele vai abrindo mais a cratera. Então é uma área de risco, deveria ser interditada totalmente, não parcialmente. Nós que moramos na parte baixa de Taubaté, sofremos e vamos continuar sofrendo, porque é a força da natureza. Essa água é coletada desde lá do Belém e quando ela chega aqui embaixo, ela não tem boca suficiente de manilha para poder passar água. Então a água hoje em dia, ela está saindo por cima da pista, alagando tudo por conta da falta de passagem aqui embaixo. O buraco já foi assunto no Bande Cidade. Logo depois que o asfalto foi levado pela enxurrada, a prefeitura deu prazo de 100 dias para o reparo do lugar, o que não aconteceu. Em maio do ano passado, o município alegou não ter recursos para a obra. E de lá para cá, a cada chuva, esse problema, que já é grande, só aumenta. Ela fez aniversário, ela é pequenininha, ela está crescendo gradativamente todos os dias. E o risco de vida é muito grande. Cada vez que chove, a água está chegando mais perto das casas. Então, nesse caso, a gente fica preocupado. O secretário de obras explicou que a prefeitura chegou a abrir uma licitação para contratar a empresa que faria a obra em julho do ano passado. Mas teve que cancelar o processo por impugnações entre empresas participantes. A promessa agora é que uma nova licitação seja aberta ainda em janeiro. Lá para o final do mês de abril, se não houver outras contestações, se não houver outros problemas, a gente vai ter já selecionada a empresa para ser contratada para executar a obra. E mais uns 60 dias para a execução da obra, significa que lá entre final de junho e começo de julho, com certeza a gente vai estar com essa obra concluída, liberado o trânsito. Como se não bastassem os transtornos enfrentados pelos moradores do bairro com a cratera, eles ainda têm que lidar com outro problema. Este córrego transborda sempre que chove em grande quantidade. E o resultado disso é a água invadindo as residências das proximidades. A dona Maria José, que mora em frente, convive com isso há 26 anos. Mas nos últimos tempos tem sido ainda mais grave. Na chuva do dia 17 de dezembro, a água chegou a um metro e meio de altura. E não deu tempo de salvar quase nenhum pertence. Os móveis molhou tudo, o que estava na área rodou tudo. Cadeira, mesinha, foi tudo embora. Aí perdi todas, né, eu tinha feito comprinha para o Natal, perdi tudo. Aí foi tudo rodando. O carro ficou coberto de água e hoje já não funciona mais. No lugar do guarda-roupa, caixas de papelão empilhadas. Praticamente tudo que ela tem dentro de casa agora, veio de doações. Eles me ajudaram muito, muito, muito. Pessoas que eu nem conheço. Aí eles vieram me doar, cesta básica, roupas, cobertura, tudo. Agradeço muito de coração. Deus abençoe a todos. Questionado, o secretário disse que as casas prejudicadas pelo córrego no bairro Jaraguá estão em área de preservação permanente. Por isso, nenhuma obra de canalização poderia solucionar o problema. Infelizmente, aqueles imóveis, eles estão construídos em um nível muito baixo e inclusive em área de proteção ambiental. A solução seria remover aquele pessoal daquela área. E a chuva dos últimos dias agravou a situação de alguns bairros de Caçapava, onde a falta de infraestrutura já é um problema. Há décadas, moradores dos bairros Aldeias da Serra e Residencial Esperança cobram mais atenção da prefeitura. Isso porque os locais são tomados por buracos, lama e vizinhos indesejados, os bichos peçonhentos. Ruas ou pistas de rali? Sem asfalto, sair de casa no Residencial Esperança, em Caçapava, é sempre um desafio. E quando chove, a população fica ilhada diante de tanta lama. A gente fica ilhado pelo fato de acabar, a chuva abre mais buracos do que já contém aqui no bairro normalmente. Aí acaba abrindo crateras mesmo, valetas nas ruas. Aí os carros não conseguem sair, passar, porque é muito fundo. Tem rua que acaba formando muito barro, então o carro patina, vai mesmo de lado. Então acontece como que vai sair de casa? Criança não consegue andar de bicicleta, não consegue empinar uma pipa. Não há galerias para o escoamento da água da chuva. E a enxurrada abre buracos e valetas enormes. E como se não bastasse a sujeira, o mato alto também facilita a proliferação de animais peçonhentos. Na minha casa lá eu já encontrei vários escorpiões, aranhas, que é as aranhas enormes. Então eu acho que isso aí não é nenhuma coisa da gente cobrar. O prefeito sabe disso. Desde a fundação do bairro, há 27 anos, os moradores convivem com esses problemas. Eles alegam que a prefeitura diz não ter dinheiro para fazer o asfalto. Como medida paliativa, a população sempre pediu a passagem de máquinas e a colocação de cascalho. Hoje, o serviço foi feito. Ficaram sabendo o que vocês iam ouvir e resolveram colocar a máquina aqui dentro, né? Coisa que a gente já tinha pedido desde o ano passado para fazer esse paliativo, né? Pelo menos para melhorar a situação da nossa rua, né? Sempre demora até para o paliativo também. Sempre demora até porque eles alegam que está sem verba, está sem dinheiro para comprar material, está sem recursos, né? No bairro Aldeias da Serra, a população também sofre com a falta de infraestrutura. Não há pavimentação. As bocas de lobo até existem, mas estão todas entupidas. Aí, nos dias chuvosos, as ruas viram um lamaçal. Ana Cláudia até sofreu um acidente. Eu estava chovendo, meu menino tinha a prova, coloquei ele de cavalinho nas minhas costas e peguei e subi, né? Para ir para a escola, que é mais embaixo lá. Aí, no que eu estava subindo ali na metade do caminho, eu levei um escorregão, meti o joelho no chão e machuquei. Tive que parar até no pano da vila. A dificuldade de trafegar é tão grande que nem adianta ficar no ponto de ônibus. O coletivo não consegue passar por aqui. O ônibus não desce, por causa da quantidade de água que vem, vem a lama junto e trazendo entulho, abre valeta. E nessas valetas ninguém consegue passar, nem a gente que é morador que tem carro não consegue passar, tem que desviar. Não existia um projeto, não existia a possibilidade de asfalto lá. Hoje existe essa possibilidade, porque hoje nós temos o projeto em mão. E com o projeto em mãos a gente pode levar para deputados, a gente pode levar para os ministérios. Então existe essa possibilidade e até existe essa ansiedade da população, porque é uma prioridade do prefeito. O prefeito, quando ele entrou, falou que gostaria, no mandato dele, asfaltar esses dois bairros. Há 19 anos convivendo com o problema, dona Raquel e os vizinhos vão ter que continuar esperando. Já está muito grave. Com o azar que estão entrando nas casas dos vizinhos aí, tem cobra, tem aranha. Então precisamos que dê um jeito na situação. Então, a aldeia da Serra pede socorro. Até quando nós vamos ficar nessa situação? Não é ansiedade, não, secretário. É necessidade. Foram retomadas nesta quarta-feira as buscas ao policial militar, que desapareceu após cair no Rio Paraíba, durante uma perseguição a um suspeito por tráfico de drogas na zona norte de São José dos Campos. Além do PM, o homem também segue desaparecido. Esta manhã, equipes dos bombeiros, defesa civil, polícia militar ambiental e militares do Exército auxiliavam nas buscas que se concentraram em um trecho entre São José dos Campos e Caçapava. Nós temos o autor de sete embarcações nesse trecho, fazendo as buscas, além do helicóptero Águia, que também está empenhado. A correnteza do Rio, nós temos tido muitas chuvas nesses dias, o Rio está bastante cheio, a correnteza é muito forte. Isso, sem dúvida, é um dificultador na realização das buscas. O policial militar Leonardo César Assunção Rodrigues de Souza, de 29 anos, caiu no Rio no início da tarde de ontem, junto com um colega, durante uma perseguição a um suspeito de tráfico de drogas. O homem tentou fugir pulando em uma canoa, mas a embarcação virou e o grupo caiu no rio e foi levado pela correnteza. Apenas um dos policiais conseguiu chegar até uma ilha e ser resgatado. As buscas, elas se iniciam com o raiar do sol e se encerram com o pôr do sol. Enquanto houver luz do dia, as buscas são realizadas e até que os dois sejam localizados. No próximo bloco, tem os detalhes da previsão do tempo. Depois de dois dias de sol, a chuva deve retornar à região nesta quinta-feira. E ainda, ano de 2018, deve aumentar a oferta de concursos públicos. Ao vivo no estúdio, especialista em RH dá dicas para a gente, para quem pretende disputar uma dessas vagas. Hora certa para você, 7 horas e 1 minuto, o Bande Cidade volta em instantes. Hora certa para você, 7 horas e 1 minuto, o Bande Cidade volta em instantes.